Pensa, velho, Percheus. Você se lembra de ter ficado cara a cara com Percheus no peitinão? SG disparando. Merda. Frequência, cartinha, Carlos. Preciso... Você avançou e pegou um M-16. Ou talvez foi outra arma. Não apareceu! Não apareceu! Não apareceu! Bel, você não morreu. Vamos de novo. Você avançou. Você avançou. Ou talvez foi outra. Você avançou. 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 no final. você avançou. 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 vºCER целou. Acho que você merece esse momento, camarada. Eu gostaria que pudéssemos voltar a Solovetsk para ver tudo, mas esse capítulo está encerrado. Começaremos o próximo juntos. Você fez bem. E pensar que depois de tudo isso, ainda acreditam que eu sou o Percius. Como se Percius fosse um indivíduo trabalhando sozinho. Tão americano. Precisaremos de um novo lar agora. O Comitê Central ficará mais surpreso do que a CIA. Apesar de termos feito a melhor escolha para o futuro da nossa pátria. Niet, para a humanidade. Seus olhos estarão tão marejados quanto os nossos. Venha. Ainda há muito a ser feito. Meu Deus. Quantas bombas nucleares da Greenlight ali detonou? Todas elas, senhor presidente. Alguém sabe que as bombas eram nossas? Os materiais relacionados à Operação Greenlight foram liberados anonimamente a uma hora, provavelmente pelo Percius. Tem chamada chegando do mundo inteiro. Aquele filho da puta. O senhor e o vice-presidente Bush devem ir para locais seguros. Quero qualquer negócio relacionado a essa coisa pagada para sempre. Tudo. Pode fazer isso? Claro. Pode deixar. Vamos ver a Europa queimar. Assistiremos o Império dos Estados Unidos desabarço do seu próprio peso. Um mundo com duas superpotências se tornará um mundo com uma. A União Soviética. E se os líderes desta nova ordem mundial desperdiçarem a oportunidade que lhes proporcionamos, então também serão substituídos. Cacim Javadi, seus ex-amigos o mataram. Não importa. Cacim sempre foi um elo fraco e a corrente não pode se quebrar. É uma pena que você tenha matado Anton Volkov. Ele era o nosso recurso mais valioso na RDA. Mas talvez com a queda do Ocidente não seja um golpe tão grande. Você diz que Eleazar Azulay morreu em Cuba? Não vamos sentir falta dele. Sua interferência em nosso recurso no Oriente Médio não será mais uma distração. Quanto ao resto, foi um prazer eliminados em boa companhia. Com o Ocidente em caos, nossos agentes nos Estados Unidos estão apostos e prontos para a próxima fase do nosso plano. Agora que a Europa está em desordem, nossos agentes em seus respectivos governos podem ajudar a criar o futuro da Europa. Incompletamente alinhado com os interesses da União Soviética. Camarada, estamos apenas começando. Camarada, estamos começando. Camarada, estamos começando. Camarada, estamos começando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto